Infelizmente trazemos uma triste notícia, acabou falecendo um chefe franco carioca que deixa uma legião de amigos e boas lembranças no Rio de Janeiro. Aproveitando, peço que se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as nossas notícias. Sem mais, vamos para a matéria. Segundo informações do site oglobo.globo.com, o chefe francês que faleceu neste fim de semana aos 54 anos de idade, após três lutas contra um câncer no rim, foi um franco carioca desde que chegou ao Rio de Janeiro em 98. Ele veio ao Brasil porque queria e estava tudo certo para sua vida em Paris, onde nasceu e trabalhou em restaurantes como o dono do Plaza Athenier. Ele aportou na Zona Sul, naquelas tardes de verão escaldantes, quando a luminosidade estoura na cidade. O seu nome, que não será esquecido, é Pasqual Jolie. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.